um maluco com o nick de naruto não deve saber jogar já começa dando aquele eita mané o cara vai cair na treta em quem que tá pulando é o míster sei lá no que a galera me tirou uma dúvida aqui no apex porque que quando o cara fala eu não consigo escutar ligado eu não tô conseguindo me comunicar com ninguém dentro do jogo obrigado aí eu não sei nem se estão escutando fica aparecendo aquele sonzinho tipo aquela marquinha de que tá saindo áudio mas eu não escuto nem sei se eles estão escutando também eu tô vendo que vai dar uma merda logo de início tá chutado arrombado tá maluco no tiro pra sair na porrada a gente tá na porrada em um ao vivas no canal galera se der algumas travadas é por causa do meu hd entendeu toda hora ele vai para cem por cento e meio que não dá para gravar entendeu então até o ssd chegar que porra de arma é essa velho não conheço essa arma cara nunca joguei com ela ela é uma 12 ou uma snipe é foda cara você ainda se leio no jogo a bala tá comendo mano caralho no meu time fudido quero uma arma de verdade só preciso de uma arma de verdade que isso caralho que porra é essa tem mais gente por aqui peguei o robôzinho sem arma e foi sacanagem tem mais gente em tiro lá para baixo mas tem que ficar de olho aqui próximo pode ter gente aqui próximo ainda a voz desse robozinho muito engraçada cara caraca vou ter que jogar com essa arma mesmo vocês estão de sacanagem comigo essa arma é boa cara deixa nos comentários eu não vejo pelos vídeos que eu procurei eu não vi muita gente usando e caralho quem tá fazendo granada aqui tá maluco não respeita o squad em respeita o squad vai dar doideira vai dar doideira nessa porra tá aqui cara tava mirando aqui close onde caraca jogaram aquela parada jogaram granada aqui jogaram um monte de coisa cadê o marginalzão cadê o marginalzão família vambora vamos fazer uma varredura na área encontrou esse vagabundo vou meter o pé galera eu acho que ele já ou já mataram sei lá sei lá o que aconteceu deixa aí nos comentários rapaziada quem joga quais são as melhores armas do jogo eu tava eu tava jogando bastante de 12 aqui eu não gosto dessa arma mas eu vou pegar ela eu tava jogando bastante de 12 só que caraca é complicado cara porque a efetividade dela tem que tá muito perto do cara que tá muito close se não já era atividade rapaziada eu odeio esse blush caralho maluco caiu sem sem shield também tô sem shield fodeu caralho se eu tivesse uma arma na moral madarinha 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 o maluco caiu caiu acho que foi o que derrubar não foi madarinha calma madarinha salvei enviado foi gastar fui gastar o nick do cara do cara maluco matou isso aqui ó nossos cara tá cheio de item de item dourado porra como é que o maluco pega um monte de item dourado no começo da partida família me explica essas porra é que eu não tô entendendo nada espera aí madarinha espera aí tô sem munição em cara deve ter pegado tudo esse cú de alface eu só dar uma reladinha aqui será que eu acho munição cara só que nem um pouquinho de munição munição nesse jogo vai muito rápido caralho filha da puta tá tomando tiro aí vou ter que salvar de novo parceiro vai dar merda hein caralho porrada tá comendo rapaziada caralho caralho que porradão meu irmão ah ia roubar aqui o dele aí agora eu tô com munição cara ficou com um cozinho de live também hein ah mas o cara jogou bem né cara ele derrubou dois ainda caralho só tijoladão até que eu tô gostando dessa arma hein mas eu acho mas eu acho que tem outras snaps melhores tem certeza que tem qual é a melhor uma das melhores assim que tu pode pegar né jogando sem sem drop tal eu acho que eu peguei melhores já vamos reviver nosso parceiro lá o madara já chegou pegamos aqueles dois vagabundo que tava lá embaixo tá indo bem a partida hein eu só queria só o o magazine né cara carregador porque 18 munição é foda cara vou deixar um loot aí pro cara né também não preciso de mais nada só preciso de um carregador eu não eu o pior cara que eu sempre esqueço de usar a habilidade dessa mulher aqui eu sempre esqueço caralho cara tá o cara tá mostrando de tá tudo né eu não sei se estão jogando em duo já sabe tipo separado junto muito pouco dano cara de longe essa arma aqui e parece que ela dá vários tiros né e espalhe não sei se é uma rajada de energia é melhor pegar se eu conseguir achar uma snap normal que eu troco não sei se eu pego uma 12 rapaziada que que vocês estão achando aí no canal de tá trazendo esses vídeos diferente deixa aí pra mim quero saber deixa aí por favor eu tô gostando muito de trazer cara vídeo diferente pra mim tá sendo muito divertido mano caralho eu precisava de bagulho pra coisar o shield né mano tô fudido como é que faz pra pedir magazine não sei é que tem algumas paradas que tu aperta e ele pede sabe tô quase pegando essa essas shots sei nem pra que eu peguei isso eu tô curtindo muito galera trazer jogo diferente o problema é a dificuldade que eu tô tendo pra gravar né por causa desse meu hd ele não serve pra gravação eu preciso da ssd na verdade eu vou até usar meu segundo pc pra gravar né só que eu tô sem monitor então nem dá pra usar ele só tem um monitor até eu comprar um outro isso aqui é tipo um drop ah ele pegou a arma essa arma deve ser fudida ah essa aqui é a mesma coisa da outra só tem modo rajada cara muito ruim essa porra de rajada atividade aí em família vai brotar vagabundo aqui das costas com certeza aí tu se fudeu né velho caralho se fudeu come esse filho da puta come esse filho da puta caraca essa cortina de fumaça é foda caraca é muito difícil velho tu cair com um squad que sabe jogar muito difícil tu só cai só com um maluco que não tem cérebro tá ligado e eu já sou ruim aí cair com os cara ruim também é foda cara que se os cara tiverem aqui do outro lado esperando a gente vai ser foda que aqui a gente só tem um bequinho né só tem um bequinho pra... olha lá ó fudeu 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 tem um aqui embaixo ainda a gente não pode ficar preso aqui cara se a gente ficar preso aqui fudeu maluco lá em cima ainda ó essa arma não é boa pra longe caralho não acredito que a gente vai perder a partida família tava doido pra trazer mais uma vitória pra casa se eu tivesse com uma sniper normal esse cara tava fudido é só eles? eu acho que é só eles hein pra que que serve essa parada que eles estão colocando cara eu não entendo nada desse jogo caralho eu queria uma snipe normal mano caralho o cara tá vendo através da smoke não é possível olha lá e lá ai lá no quebrei o escudo dele essa mirazinho que eu to usando é muito boa Caralho O cara acertou Caralho, como esse filho da puta me viu, velho Tem algum capacete Alguma coisa que faz ver através da smoke Algum item O cara me acertou em cheio, irmão Isso foi o tiro de 12 que ele me deu Arregaço Tô ficando sem item Pra poder fazer Recuperar o shield Caralho, como é que a gente vai sair daqui agora, irmão Com esses caras travando a gente Vai ser foda Pelo menos um deles eu acabei com o shield também Eles também tão tomando preju, cara É porrada aqui, porrada Olha aí, ó, olha aí, velho, olha isso Na hora que eu troquei de arma O cara apareceu e me arrebentou Que fodida Agora eu tô fodido Se eu ficar tomando dano aqui, velho Como é que eu subo lá agora, cara? Tu não conhecer o mapa é foda Caralho, tô fudido Tô fazendo merda, tô fazendo merda Caralho, tô no final da partida Com um monte de arma podre Ai, boa, Madarinha Boa Tão pra cá, hein Tão pra cá, hein Atividade, tropa É tudo ou nada A gente só tem essa chance Meu Deus do céu Perdeu o shield Engole, engole, engole Caralho, que arma fudida, meu irmão E agora eu não tenho nada pra recuperar meu shield Caralho, eu tô cheio de fome, mané O dia inteiro sem comer nada Pô, arminha fedorenta, cara Caralho Naruto caiu, mano Calma, Naruto, calma, Naruto Deixa eu ver se dá pra levantar Fudeu, Naruto, fudeu Nossa, tá na merda Segura aí, Naruto Não dá pra levantar agora não Tem que matar esse cara Calma, Naruto, calma, Naruto Calma, Naruto Tô chegando, moleque Agora eu quero ver você brilhar Usa aquele Rasengan que eu te ensinei, hein Nossa, agora eu vou recuperar um pouquinho do shield E a gente vai pra cima deles Caralho, o maluco matou a família Caraca, terceira vitória, irmão Nossa, cara Dois dias jogando terceira vitória Ah, moleque, bom Acabamos com eles Acabamos com eles Eu acho que é gringo esses caras jogando Caralho Terceira vitória, setiquinho Muito bom, mano É muito maneiro Eu tô me divertindo muito jogando no PC É a melhor coisa que tem Então é isso, galera Se puder deixar aquele like Tô ficando salgado no jogo, mano Tô ficando salgado Tô ficando salgado Tô ficando salgado Tô ficando salgado